Eu vou aqui agora, eu tenho noitinho, eu tenho noitinho na cabeça, eu vou noitinho, 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 Eu sou um doce! Eu sou um doce! Eu sou um doce! Ah! Cair! E agora? E agora? Levante, deixa eu ver. Ela tá dormindo. Deixa eu ver, Eduarda. Eduarda, olha aqui, Eduarda. Eu, ele foi doidinha assim tanto. Eu sou um doce! 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 Parece mesmo! Eu sou um doce! 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 Eu pensei que tem que ser depois! Só que... Para nós brincar! Brincar ainda? De novo? Você não cansa não, Eduarda? Escorregando? Você não cansa não, Eduarda? A gente não pode ir lá! Eduarda! Não! É de pé... É de... É de... É de... É de pecinha! Faz com o senhor rir! Faz com o senhor rir! Faz! Faz o senhor rir! Você falou! Vai doendo de novo! Há! 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 Ah não, eu peguei a tinta não. Pegou o cachorrinho lá da pracinha. Será que? Ah, doido? Ah não, nunca disse a doideira sua não. Eu sou doidinha. Sobe então, doidinha, vai. Duado, você não é mole não, Duado. Eu tenho doido. Sua mãe vai ser doidinha assim, ela fica mais doidona. Eu tenho doido. Duado, Duado. Sua mãe vai ser doidinha assim, ela fica mais doidona. Duado, Duado. Duado, olha aqui. Duado, olha aqui. Sua mãe vai falar assim, que minha doidinha é essa? Ela fica doidona. Sua mãe fica doidona. Duado, pelo amor de Deus, Duado. Vamos, já chega de banho, piscina, no meio da calçada. Quem aguenta? Não vai mais banho não, já está doidão. Ele chega. Duado, olha aqui, olha aqui. Olha aqui essa cobra. Vou jogar essa cobra em você. Espera aí. Cadê a cobra? Cadê a cobra? Cadê a cobra? Ele jogou fora. Ai, eu ia jogar ele em você. Não ia jogar ele fora. Você ia ver ele jogar com ele em você no ato. Cansou já? Ah, relaxada! Fortinha. De novo xixi? Agora chega de verdade? Não, não, agora mais um. Ó, meu chão. Até ele sai de luz. Só um pouquinho e vem pra mudar a roupa. Pra quê? Não vai mais banho não. Pra quê, maitinho? É. Ah, só outro dia. Você já foi lá, jantou com o tio Ebers. Você falou que ia sair? Eu, ele já foi na igreja. Não tinha falo que ia sair Conta o luxo. E cadê o que, meu avô, você cantou? O... O sabor de mel? É. Como é que é meu? Não. Qual que é? Ah, tem um aqui. Meu serinho. A briga de quem é fiel. Como é que tem provas a massa? Cadê tudo? Mas eu fiquei no capo do mamel. Eu nunca vi o escolhi. Não sei. Posta. Uai! Por que tudo deixa se mostrar. Uma sou. Ah. Até mais linda. Ah. Pentei o sapente. Me potece. Me potece. Me potece. Me potece. Me potece. Um ancho é forte. Esmã. Você é o escolhido. A tua história não acaba aqui. Você pode ficar chorando agora. Mas amanhã ser assim. Nunca se levantar assim. Eu vou. Acorda, filho. Tudo que tem. Te prometido. Acorda, filho. Acorda, filho. Eu já estou dormindo demais. Acorda. Acho. Até mais. Tem esse processo... Menino, Você é verdadeiro, amor de Deus! Se exaltar! Deve viver aqui só! Uh! Ah! Ele é mesmo o escolhido! Ou o dinheiro de você! Mas eu pai perfeita! Ele já sabia... Que se amei, parece vermelho Ninguém se parece, ninguém pode perder Só você é na primeira, ó, a terceiro Falou Quem que se passou na pro? Que achou? Teu rei, teu rei, teu rei, teu rei Pentei, já está, eu mostrei aí você no palco Pra olhar e ver esse som Mas você está no seu pensamento, você vai dizer Ser fiel, dar uma tarrinha pra um dia ficar mais, mas minha história hoje tem sabor de mel. A minha história hoje tem sabor de mel, minhas histórias, hoje tem sabor de mel, minhas histórias, hoje tem sabor de mel. Sim, velado de ouço de ano.